Alô, meus amigos, estamos chegando com a Hora do Futebol. Estou chegando meio triste, né, gente, porque o ser humano é meio egoísta. Às vezes o ser humano não olha para trás e não vê o que mais pessoas estão passando. E nós, nesse momento, é um momento muito difícil que nós estamos atravessando. Temos que deixar o egoísmo de lado, olhar para trás e ver realmente o que os nossos irmãos estão passando com essa enchente. Uma calamidade incrível, gente. Uma das maiores enchentes que nós estamos sofrendo. Isso está prejudicando todos os setores. Pessoas que perderam tudo, pessoas que adquirem as coisas com tanto sacrifício, com tanto suor, com tanto trabalho, de repente perdem tudo. A gente vê as águas tomando conta de casas, de terrenos, águas pelo telhado. Então, nesse momento, nós temos que deixar tudo de lado e colaborar. Colaborar com o que a gente pode com esse pessoal maravilhoso. Então, a gente pede aqui. Tanto o Grêmio como o Internacional estão pedindo. Não colaborem com dinheiro, nem com alimentação. Por enquanto, vamos colaborar com roupa. Ali, no gigantinho do Internacional, está sendo arrecadado recolhimento das nove da manhã às dezoito horas. Então, você que mora próximo ao Gigantinho, próximo ao Beira Rio, leve a tua arrecadação, leve a tua cooperação ali. O Grêmio, por outro lado, o Grêmio, além de estar recebendo donativos na Arena Tricolor, o Grêmio está recebendo donativos também aqui no Estádio Olímpico, onde tem um posto aqui. Você que mora na Zenha, nas proximidades ali, tem um posto ali que está funcionando das nove às dezoito horas. Leve o teu donativo ali e vamos colaborar com essas pessoas. É aconselhável, não leve dinheiro de roupas ou alimentos, mas também está sendo priorizado roupas e agasalhos, porque alimentos, o governador do Estado está dando um jeito nisso aí, que vai solucionar o problema. Bem, meus amigos, estamos atravessando esse mau momento. A gente vem até meio que deslocado para o microfone para falar de futebol com vocês. A CBF transferiu todos os jogos até a segunda ordem que estariam sendo feitos no Rio Grande do Sul. E foi certa, foi certa essa ideia porque não tem condições de futebol, não tem. Então, agora, os técnicos, tanto de Grêmio como de Internacional, devem aproveitar para fazerem, claro que treinamentos em circuitos fechados, em ginásios, tudo mais, e um bom descanso para os jogadores. Aproveitar e dar um bom descanso a esses dois plantéis. Porque eu estava olhando com muita calma, com muita tranquilidade, fazendo um estudo, meus amigos, sobre os carnês. Não é só Grêmio Internacional que enfrentam problemas de jogos de três em três dias. Claro que tem uns que são mais, tem uns que são menos. O Grêmio, por exemplo, vai disputar Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores da América e também a Copa do Brasil. Então, o Grêmio agora, atualmente, está disputando três competições. Então, tem que aproveitar. Mas essas três competições são de três em três dias. Aí eu já vi torcedor dizendo assim, ah, mas Flamengo, Palmeiras, Corinthians, também estão enfrentando esses problemas que é jogos de três em três dias. Exatamente. Estão enfrentando os mesmos problemas que Grêmio Internacional. Acontece que Flamengo e Palmeiras, eu vou citar esses dois, tem um plantel melhor que a dupla granal. Tem um plantel mais caro aqui, tem um plantel melhor. São plantéis milionários e são plantéis que têm jogadores à altura na reserva, no banco, quando substituir os demais jogadores. Nós sabemos que o Internacional contratou melhor que o Grêmio e que o Grêmio enfrenta problemas ainda, esperando abrir a próxima janela para contratar. Inclusive, contratar, o Grêmio precisa de um ou dois zagueiros e fazer novas contratações. Mas o Grêmio não foi muito feliz nas contratações. Não foi muito feliz porque não trouxe ainda uma estrela como o torcedor monumental esperava. Mas vamos ver essa abertura da próxima janela, que acontece agora quase ao meio do ano, e vamos observar como o Grêmio vai se portar. O Grêmio tenta se recuperar na Libertadores América. Tem dois jogos em casa e um fora. Enfrenta o Achipato fora. Terá que se recuperar, como fez com o Estudantes de La Plata. E em casa enfrenta dois jogos. Um deles é o Estudantes de La Plata. Então não dá para vacilar, já que o Renato Portaluppi está preservando os seus jogadores e diz que conhece muito bem o seu grupo. Está preservando e agora terá que dar muito descanso a esses jogadores. É o Grêmio que se prepara. É o Grêmio que se prepara. O Grêmio que está com muito carinho, de olho, nessa volta a Libertadores. A Copa do Brasil, que é a competição que mais paga. E vamos ver o que poderá acontecer daqui para frente. A mesma coisa com o Internacional. Então as equipes se preparam agora fazendo outro tipo de treinamento, trabalhando em ginásio, lugares cobertos. E por certo, estarão também descansando mais a equipe, descansando mais o plantel. Mas o que me preocupa é esse calendário da CBF. De jogos de três em três dias. Tanto para Grêmio como para Internacional. Então, nesse momento, o torcedor monumental, torcedor do Internacional, tem que ter mais cautela e ver o que o técnico Eduardo Goudet está passando. O que o técnico Renato Portaluppi está passando. Porque treinador nenhum, técnico nenhum, é milagroso. Então tem que esperar e ver o desgaste dos jogadores. Tem torcedor do Grêmio revoltado que o Grêmio não lança garotos. Não. Esse torcedor está enganado. O Grêmio é um dos times que mais está lançando garotos da base. Está lançando garotos da base, está aproveitando. Enfim, o Grêmio é um dos que mais está lançando. Mas esses garotos, o Renato está certo. Tem que ter um jeito, tem que ter um polimento, tem que ter um jeito para saber lançar na hora certa os meninos. Está legal, gente feira? Está legal, gente nossa? Está legal, gente da mais alta qualidade? Eu confio em vocês para colaborar com o nosso povo numa grande arrecadação. No Estádio Olímpico, na Zenha e também na Arena Tricolor. Torcedor monumental, vamos colaborar com os nossos irmãos. E também peço ajuda a todos os torcedores do Internacional que levem suas arrecadações no Juventinho. Tá, gente? Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de todos vocês.